Bom pessoal, hoje nós vamos fazer uma correção aqui muito simples, tranquila O dedinho dele tá super bem Um videozinho bem gostoso, bem descontraído Que eu não podia deixar de gravar pra vocês, olha aqui Bem tranquilo O senhor tá bem, né? Perfeito Ótimo Só a pressão, olha Tem as cavidades bem fechadas, então assim, a gente tem que corrigir pra poder deixar as cavidades bem abertinhas pra não ter dor de cabeça Olha aí É tranquilo, né? Uhum Essas partezinhas são as melhores Olha só Aqui também é um espetáculo pra corrigir Bem tranquilo E aí 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 Aqui tem um pontinho pegando lá embaixo Quer ver? Vamos lá Essa corretinha Essa corretinha Essa corretinha, pra quem não sabe, nós utilizamos ela como se fosse um guia Então ela direciona muito as posições que a gente tem que fazer ou que a gente tem que deixar Pode sortá? Pode sortá? É, aí E aí E aí Amém. Agora está livre. Agora sim. Lembrando que ele faz o uso do fungifite também. Está em tratamento. Nós estamos cuidando da unha dele. Show! Muito bem! Espero que vocês tenham gostado. Está aqui o nosso fungifite. Para quem não conhece, é o nosso reparador de unhas. Maravilhoso. Campeão de vendas na internet. E que todos os dias nós recebemos feedback das pessoas. E a gente só tem que agradecer. É isso aí. Ó. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.